É a bola, assistiu! É a bola, é 40! É Daniela! Bolsonaro, Bolsonaro, Bolsonaro! É tiro, é tiro! A minha federal é a melhor do Mãe! A minha manda gentil, por mim a multidão! E eu fiz a novela aí, é muito mal! A minha manda no meio da multidão! A minha federal é a melhor do Mãe! A minha manda gentil, por mim a multidão! Rindo, lindo! O 1100 disparou, disparou! A manda gentil, disparou!